Olha aí galerinha, a escultura de Naná Vasconcelos Que foi considerado por muito tempo O melhor percussonista do mundo Olha aí pessoal Bacana pessoal aqui Isso aqui eram os bombos O berimbau E ele tocava de maneira Maestrina Recife Pernambucano Ele sempre homenageia Suas personalidades que se destacam Na vida artística, cultural Literária Esportiva De um modo geral pessoal Olha aí pessoal